Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e, por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic. 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush, Rush! Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos ao primeiro vídeo dessa belíssima série que eu venho ensaiando, mas eu nunca fiz. Agora, não há mais desculpas. Nesse mês de outubro eu participarei do Inktober trazendo pra vocês uma pá de vídeo com arte no papel, como não é feito há muito tempo aqui no canal já, né? Tava na hora. Eu recomendo muito que você também participe, né? Pega um papel e caneta aí e vamos mandar ver. Lembrando que o propósito todo desse evento, pessoal, é treinar, praticar, produzir, sair um pouquinho da área de conforto e logicamente incentivar os outros colegas a fazerem o mesmo, né? Acho que isso que é legal de compartilhar uma hashtag é que todo mundo vai se incentivando junto a entrar nessa grana de brincadeira. Galera, vocês acham legal manter essa intro aqui que eu fiz do Inktober em todos os vídeos dessa série pra quem vai chegar desavisado aí, e pra gente possa ter aquela conversa mais produtiva nos comentários, né? Ao invés da gente todo mundo, o que que é isso? Como é que faz pra participar? Então, eu tava querendo fazer isso. Me digam aí nos comentários se você acha que essa é uma boa ideia ou não. Eu devo manter a intro? Este primeiro desenho do nosso Inktober é um remake de algo que eu devo ter feito em 2002, talvez, né? Eu acho que eu tinha de uns oito anos. E eu gostava muito da série animada do Homem-Aranha dos anos 90, que minha mãe tinha em VHS. Então, eu assisti muitas vezes. E foi mais ou menos aí que o meu vilão favorito do Homem-Aranha se tornou o Doutor Octopus. E foi, logicamente, consolidado aí no segundo filme do Homem-Aranha, dirigido pelo Sam Raim, com o Tobey Maguire, com o Peter Parker, e o grandioso Alfred Molina, como o Doutor Otto Octavius, né? Aí virou meu favorito mesmo. Eu lembro que eu fiz minhas primeiras montagens no Photoshop, foi colocando a minha cara no corpo do Doutor Octopus. É pra você ver, eu tô com vergonha agora. E eu nunca me senti muito confortável, trazendo coisas no papel de novo, pessoal. Principalmente porque eu não conseguia captar imagens com a qualidade que eu queria trazer pra vocês. Quando eu usava aquela camerazinha digital, sabe aquelas TechPix da vida, que eu fiz os primeiros vídeos aqui do canal, algo que me incomodava muito era aquele white balance automático. Então, o papel ficava mais esverdeado, de repente mais avermelhado, de repente mais azulado, e além de outras configurações automáticas que não dava pra configurar manualmente, né? Como o próprio contraste e a exposição. Então, se a minha mão não estivesse na tela, tudo ficava escuro. Era uma loucura, gente. Mas tudo mudou com a primeira webcam que minha namorada me mandou, a C920 da Logitech, Logico lá no Japão, né? Eu tinha controle manual de todas as configurações, mas a qualidade da imagem ainda não aguentava aquilo que eu tava querendo fazer. Acho que eu gravei alguns vídeos com ela no papel, mas faltava aquela definição que eu queria. Acho que um que eu gravei com isso daí já foi aquele vídeo abrindo um livro do Mike Deodato, né? Então, isso daí são coisas que eu fiz com aquela camerazinha. Mas aquela definição que dá pra ver perfeitamente, aquele traço fraco do lápis, eu não tinha isso ainda, né? E novamente, eu posterguei essa intenção. Porém, recentemente, eu fiz um investimento em equipamento e comprei a mais doidona webcam, a Logitech Brio. E meus amigos, eu tô muito feliz com o meu setup agora, porque eu acho que eu tô conseguindo trazer uma imagem muito maneira pra vocês hoje. E que é muito confortável pra eu gravar também, assim, eu consigo trazer vários desses vídeos pra vocês com facilidade. Nesses vídeos aqui também, pessoal, vamos fazer uma coisinha mais rápida, né? Eu vou conversar mais sobre o desenho e coisas assim, né? Do que papos doidos, malucos, filosóficos e doideiras, né? Mas eu não garanto que eu não vai, eventualmente, entrar num assunto desse sem querer, porque você sabe como é que a minha mente funciona. Galera, eu não tenho palavras pra dizer o quão difícil foi fazer esse primeiro desenho pro Inktober. Eu literalmente tremia, galera. Os meus traços começavam mais ou menos ok, e no final era uma cobrinha, assim, né? Com vários zigue-zagues. Depois, eu fui recobrando um pouco da minha estabilidade com a caneta, mas o que me ajudou, né? Especialmente ali na hora de fazer curvas maiores, como a dos tentáculos do Dr. Rocket Opus, foi usar o movimento do ombro, pessoal. Porque se você for tentar usar o pulso, não dá. O braço inteiro tem que se mover como um único grupo, a mão congelada no lugar, né? O pulso sem rotacionar, sem movimento nenhum. É bizarro como funciona, você puxa o braço inteiro, é quase como que um giro do torso ao mesmo tempo. Ainda assim, é muito difícil. Sendo assim, é muito diferente de desenhar com uma mesa digitalizadora, onde você fica um pouco travado no movimento do punho e pulso e dedo só, né? Ah, e na verdade, pessoal, uma memória aqui da minha cabeça, quando eu fiz aulas de japonês, o meu professor Satosan me deu umas aulas de caligrafia com aquele nanquim em barra que você esfrega assim num potinho com água pra ele dissolver. É muito louco. E aquele pincelzão gigante chamado fudé. E era sensacional, galera. A mão não pode encostar no papel, né? Na verdade, só o pincel encosta, né? Você segura, a mão fica assim, sei lá, uns 10, 20 centímetros pra cima. E você usa o movimento do braço como um todo. É muito interessante mesmo. E eu me lembrei muito dessa experiência fazendo algumas das curvas desse desenho do Octopus. Certamente, pessoal, o maior ganho desse tipo de prática do Inktober, eu acho que é recobrar um pouco dessa atividade mais integrada do corpo e do tato na hora do desenho. Ao invés de só dar zoom e usar os dedinhos ali pra fazer bolinhas, né? Eu acho que tem um envolvimento maior do próprio corpo, de um certo desenvolvimento mais holístico da atividade artística. E, no geral, foi uma experiência muito legal, muito divertida, agoniante, totalmente aterrorizadora, onde eu perdi o controle diversas vezes da caneta. Algumas coisas não saíram do jeito que eu tinha imaginado. A coxa ficou com um bogoto e o pé dele, um dos pés dele, tá, assim, realmente ridículo. Mas é isso aqui. Vamos para o próximo. E esse é o nosso Dr. Otto Octavius, no estilo da animação dos anos 90, né? A armadura, ele tinha basicamente uma armadura gigante ali. Eu errei muito feio naquele pé mesmo, em algumas outras coisas. Tem parte do tentáculo que não deu muito certo. E eu tenho certeza que eu ainda vou cometer muitos e muitos erros aqui nessa série de materiais mais tradicionais. E eu estou louco para aprender com cada um deles. Pessoal, a gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou!